Ei galera, tudo bom com vocês? Voltei, voltei a gravar vídeo, isso mesmo, eu tô de volta gravando os vídeos, os nossos vídeos aqui no nosso querido canal, e adivinhem que mapa eu tô? Primeiramente, adivinhem em que mapa eu tô, que mapa é esse? Não sei se vocês se lembram, mas olha, olha essa casa, vocês estão reconhecendo essa casa? Sim, sim, é da nossa casa, do nosso querido sério Minecraft, épico, saudade de jogar essa série, saudade de jogar esse mapa sério, eu fiquei um tempo ausente porque eu não estava em casa, passei dois meses fora de casa, e sem falar que eu tava sem microfone pra gravar também, agora tem microfone, e essa é a nova versão do Minecraft, gente, essa é a nova versão do Minecraft, a 1.16. E eu tô passando mais, deixando esse vídeo, pra deixar o link aí, se vocês querem jogar 1.16 e não sabem como, querem jogar com amigos e não querem pagar por isso, não tem condição de pagar por isso, ó, nesse vídeo eu vou estar disponibilizando o link pra vocês baixarem o Minecraft e instalarem no seu celular, sem precisar pagar nada, e ainda vocês vão conseguir jogar com amigos, sem precisar se preocupar, é... Se não vai, o login da Xbox Live não vai funcionar, o login da conta de vocês não vai funcionar, esse... esse... esse vídeo aqui é exclusivo pra dizer que eu tô de volta, e a 1.16 tá incrível, sério, gente, tá muito incrível. E se vocês querem jogar comigo, vocês podem deixar aí nos comentários o nick de vocês, que eu vou estar enviando mensagem lá no Xbox, e vou estar convidando vocês pra jogarem no meu mundo, ou no meu real mesmo, assim, futuramente, quando eu contratar. E... é isso, gente, baixem o Minecraft, mandem o convite lá pra mim, que eu vou estar entrando em contato e vou jogar com vocês. Vamos marcar um horário e todo mundo jogando junto. É isso aí, gente, obrigado por assistir esse vídeo, falouzinho e fui! Tchau, tchau, tchau!